Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Isabela Caseiro, sou nutricionista e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, tá bom? E clica no sininho para você não perder nada do que eu estou colocando aqui, porque toda semana tem vídeo novo, tá bom? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as suas mudanças aí que você já deve ter observado no seu bebê de um ano, na alimentação. Se você ainda não observou porque talvez o seu filho não tenha um ano, então senta aí que esse vídeo também é para você, tá bom? Chama o vovô, vovó, papai, todo mundo da família que convive com o seu pequeno, tudo bem? Então vamos começar. Será que é normal essa redução aí de alimentação com os bebês a partir de um ano? Ou será que seu filho está doente? Primeira coisa, eu queria te tranquilizar, porque na verdade o seu filho não está doente, ele ainda não está passando, lembra? Ainda não está passando pela fase comum de rejeição alimentar, que acontece quando o bebê tem lá mais ou menos pelos dois anos, tá bom? Na verdade, isso é totalmente normal, mas por quê? Lembra quando você ia lá no pediato com o seu filho, antes dele completar um ano? Todo mês você ia lá e o crescimento e o desenvolvimento era muito acelerado, Então, ele ganhava 300 gramas, 800, até um quilo. Eu tenho certeza que algumas mamães aí já devem ter recebido a notícia que o bebê ganhou um quilo em um mês, cresce dois, três centímetros. Isso é comum, por quê? No primeiro ano de vida, né, até o bebê completar um ano, é comum que ele se desenvolva assim tão depressa, é fisiológico. O ideal, né, é o que a gente diz que seria o ideal, é que os bebês dobrem o tamanho do nascimento e tripliquem o peso. Não acontece com todos os bebês, tá bom? Se o seu bebê não encaixa nisso, está tudo bem também. Se ele está desenvolvendo a maneira dele, é tudo bem, tá bom? Mas isso é o que geralmente acontece com os bebês, com a maioria deles, né? E isso é normal até um ano. A partir de um ano, esse desenvolvimento, que é fisiológico, passa a ser um pouquinho mais reduzido, entendeu? Então, esse desenvolvimento pode cair até pela metade. E, como eu te falei, está tudo bem, é normal. Outra coisa também, que a partir de um ano, o bebê vai começar a gastar menos calorias justamente para essa redução do desenvolvimento fisiológico. É comum isso acontecer, tá? Na verdade, o bebê, ele está descobrindo o mundo ao seu redor. Então, é nessa fase que ele vai te colocar de cabelo em pé. Então, ele vai colocar o dedo na tomada e você vai falar que não pode. Aí, o que ele vai fazer mesmo? Ele vai dar aquela risadinha, assim, que ele dá para você. E, assim, eu sei que isso deve talhar o seu sonho, você deve ficar louco. Os vizinhos devem pensar que você é louco. Porque aqui em casa isso acontece sempre, sabe? Então, é um tal de abraçar cachorro, beijar cachorro, dividir comida com cachorro. E pôr o dedo na tomada, e esconder, e correr. Isso é comum, isso é normal de acontecer. Essa fase agora, ele está descobrindo que as coisas têm uma... Toda a ação vai ter uma reação. Então, é normal ele fazer isso com você e está tudo bem. Ninguém vai te achar louca. Ou, bom, eu pelo menos espero que não, né? Além disso, as preferências alimentares, elas podem mudar nessa fase. Então, vamos supor, de repente o seu bebê, lá com seis meses, né? Que geralmente é quando a gente começa a introdução alimentar. De repente, ele amava banana. E nem ligava muito para a maçona, sabe? Mas agora, depois que ele fez um ano, de repente, ele começou a nem ligar muito para a banana. Até falar que não quer, pela sua cabeça. E aí, começou a gostar muito de maçã, que até então ele não gostava. Isso também é comum de acontecer, de ter essas mudanças nas preferências alimentares, tá bom? Tá normal também. Ele também vai ter um aumento dos movimentos, né? Então, assim, que estranho, né? Ele vai aumentar os movimentos e vai comer menos? Como assim? Calma que eu vou te explicar. Esse aumento aí dos movimentos, ele vai necessitar de mais sódio, o sal, entendeu? Então, nesse momento, é um momento bacana também de acrescentar sal na comida. Se você ainda não coloca, tem algumas pessoas que recomendam um pouquinho de sal. Outras pesem para não colocar, né? Alguns pediatras. Isso depende muito, tá? De quem você frequenta, se você vai ao nutricionista. A recomendação é realmente que não acrescente, tá bom? E que a gente inicie esse acréscimo de sal a partir de um ano, tá bom? O corpo, né? Por esse movimento, que eu já disse que ele vai começar a se mover mais, ele vai precisar de acrescentar o sódio, entendeu? Mas, olha, acrescentar o sal, mas com moderação, viu? Nada de achar que já pode comprar batata Russells e com muito sal fazer do seu filho como se diz um boizinho. Não, calma. É um pouquinho mesmo, porque a gente tá olhando a salvo direito, tudo bem? Outra coisa é que o bebê de um ano, ele quer fazer parte de uma turma. Você já deve ter reparado que, de repente, as mães aí de meninas, as meninas querem calçar seus sapatos, elas querem passar sua maquiagem, né? Elas querem fazer parte de uma turma. E os papais já devem reparar que, às vezes, os meninos querem começar a tentar jogar um videogame. De repente, você, papai, gosta de jogar um videogame. Ou querem jogar bola, né? Eles querem sempre estar imitando você e fazer parte de uma equipe, de uma turma mesmo. Querem se sentir aceito. Então, de repente, você chega em um ambiente com crianças, às vezes, até mais velhas do que o seu filho. De repente, assim, uns 5, 7 anos, que estão ali brincando. E o seu filho quer brincar junto delas também. De repente, você leva ele, assim, em um plopulo ali num restaurante que tem aí na sua cidade. E, de repente, você vê seu filho ali interagindo mesmo com essas crianças. Isso é normal. Ela, como eu falei, eles querem se sentir parte de uma equipe, parte de um grupo. E quando eles encontram crianças brincando... Lembra que eu falei com vocês? Nossa, eles estão numa fase que eles vão mover bastante. O corpinho vai me arrumar muito. Então, eles veem aquela agitação e eles falam... Não, eu vou pra cá. Eu quero brincar aqui. Entendeu? Então, isso também é uma característica do bebezinho de um ano. Tá bom? Outra coisa que eu tenho certeza que você já deve ter reparado, até talvez as mamães um pouquinho, de bebês um pouquinho mais novos, eles querem ser independentes. Então, eles querem escolher a roupa deles, eles querem escolher o brinquedo, querem escolher até o programa de televisão. Se você, claro, deixa o seu filho assistir algum programa de televisão, né? Se você não deixa, ok. Mas você já deve ter reparado que ele começa a escolher o que ele quer. Porque eles amam ser independentes. Então, se você quer deixar seu bebê feliz, é você deixar ele comer sozinho. Eles amam essa independência. Então, participar da refeição em família, sabe? Todo mundo ali à mesa e o seu filho sentado ali, pra ele é o máximo. Ele vê, além dele ver, como eu falei mais cedo anteriormente, que ele faz parte de um grupo, ele tá se sentindo, além de engajado, ele vê que ele tá independente, ele tá podendo comer como vocês, adultos, como os pais dele, como as pessoas que convivem com ele, os cuidadores, não sei com quem o seu bebê fica. Mas ele fica muito satisfeito com isso. E isso que é legal, isso que é importante pra ele. Então, se você quer deixar ele feliz, é fazer isso. Além do mais, ficar parado pra ele agora vai passar só um tédio. Se antes ficar paradinho ali, olhando o brinquedinho ali no berço, né? Às vezes o móvel, não sei se você põe o berço, né? Às vezes tinha o móvel ir lá. Ficar deitadinho na caminha, junto com os pais. Era tão gostoso. Você vai sentir saudades dessa época, viu? Porque agora ele vai querer mexer pra todos os lados, pegar em tudo. E haja energia nossa pra poder correr atrás deles, na verdade. Além do mais, outra coisa que eles gostam muito é mexer em texturas diferentes. Então, você coloca ele, talvez, em uma areia, na terra, na grama. Isso também é muito importante pro desenvolvimento dele, tudo bem? Então, deixa o seu filho brincar à vontade, mexer com muita coisinha diferente, várias texturas, porque isso vai deixar ele muito feliz. Mas aqui, eu tenho certeza que você deve estar aí com a pulga atrás da orelha. Você está se perguntando assim, ué, mas se o meu filho, ele vai mexer mais? Não era pra ele estar sentindo mais fome e querer comer mais? Então, na verdade, não é bem assim, tá? Lembra que eu falei com vocês que a partir de um ano, o desenvolvimento deles, fisiológico, cai um pouquinho? Então, esse desenvolvimento fisiológico, reduzindo, a criança, ela também reduz o apetite. É uma ligação direta. Reduziu o desenvolvimento fisiológico, ele vai refletir diretamente no apetite. Então, a criança também vai ter um apetite reduzido. O que é esse desenvolvimento fisiológico? Aquele crescimento acelerado, ganho de peso, esse que é o desenvolvimento fisiológico que eu estou falando, tá? Então, vamos pensar. Reduziu o desenvolvimento fisiológico, vai reduzir o apetite. Então, isso é comum, tá? Tem crianças que elas reduzem até pela metade a ingestão de alimentos. E está tudo bem, tá? Se ela está desenvolvendo dentro do esperado e não está comendo tanto quanto antes, está tudo bem, não tem que se preocupar, tá? O preocupante é se passa a reduzir o desenvolvimento e, né, às vezes alguma doença relacionada a isso. Então, isso você tem que olhar. Mas se está tudo ok e só teve realmente uma redução na alimentação, talvez um iniciozinho ali de preferir alguns alimentos e preferir outros, talvez um alimento mais salgado, está tudo bem, tudo bem? Além disso, o apetite, ele começa a variar muito, que é um reflexo comum da criança para acompanhá-la pela vida toda. Mas o apetite começa a variar muito. Então, de repente, a criança de manhã, ela tem muita fome, a noite ela não tem, ou vice-versa, sabe? Ou hoje ela quer comer muito, amanhã ela já não quer comer quase nada. Então, isso é também normal de acontecer. Praticamente toda criança passa por uma fase, assim, ou é assim, durante uma boa parte da sua vida. Eu mesma era uma criança, assim, eu não era muito, assim, não tinha muito apetite. Hoje eu já como, tranquilo e tal. Mas antes eu não tinha momentos, tinha dias que eu realmente não queria comer. E o importante é que, como eu já falei também para vocês, a gente não pode e nem deve colocar uma meta para a criança comer. E impor que ela tem que comer aquele prato de comida, naquela quantidade, aqueles alimentos. Porque, às vezes, hoje ela gosta de cenoura, mas amanhã ela pode não gostar. Mas não tem por que ficar desesperada. Porque se ela não come a cenoura, não gosta, tem uma infinidade de outros alimentos que ela pode comer. E o negócio é variar, entendeu? Não impor que a criança tem que comer aquilo ali. Cabe a nós, pais, termos essa paciência, sabe? Porque envolve muita paciência mesmo. De poder variar, tentar outros alimentos. Mas nada de impor, não brigar com a criança, entendeu? Porque isso vai deixá-la triste. E uma coisa que eu aprendi é que, às vezes, a gente trata os nossos filhos de uma maneira que, se a gente fosse tratar, vamos expor, um adulto, o adulto não quer, você, por exemplo, não quer apanhar do seu chefe, você já está mais velho, você não quer apanhar dos seus pais mais. Eu sei que você já tem um entendimento que talvez o seu filho não tenha, né? Que talvez não, com certeza ele não tenha esse entendimento da vida. Mas a questão é o seguinte, quando alguém que você ama briga com você, bate em você, eu tenho certeza que isso te deixa muito triste, muito magoado. E com a criança é a mesma coisa. A gente vê muito essa questão da disciplina positiva, que a gente chama hoje, né? De conversar com a criança. E, muitas vezes, não há necessidade de bater. Talvez o caminho seja também uma conversa. A criança precisa entender. E é importante que nós pais tenhamos, primeiro, paciência. E muita paciência, porque eu sei, é difícil. Mas também essa empatia pelos nossos filhos. Porque eles são seres humanos como nós. E do mesmo jeito que a gente não gosta de apanhar, talvez, de que as pessoas brinquem com a gente, de que as pessoas nos deem uma resposta, eles também não gostam. Então, nós também temos de ter esse amor, esse... Como eu posso dizer? Esse afeto, essa empatia pelos nossos filhos, nesse momento de dificuldades deles. Porque quando você passa por uma dificuldade, tem certeza que você não gosta que as pessoas falem que é frescura. Que você tá triste porque é frescura. Entendeu? Mas esse é um assunto mais, assim, pra outro vídeo, não pra esse, tá? Então, vou deixar pra vocês aqui em cima o link do outro vídeo que eu falei pra vocês. Um pouquinho sobre alimentação, sobre as crianças usarem distratores, tá? Porque o distrator também é uma coisa que atrapalha a alimentação e nada de usar distrator também. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? O link tá aqui. Pra vocês assistirem esse vídeo que eu já postei aqui na última semana, tudo bem? Então, gente, muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Se você não é inscrito, inscreve aí, tá bom? Tô te esperando. Clica no sininho e dá um joinha pra mim também. É muito importante, tá bom? Então, segue também as minhas redes sociais, todos os dias eu posto muita coisinha pra vocês. Pra vocês estarem sempre acompanhando, entendendo um pouquinho mais sobre a alimentação da criança, tá bom? Então, muito obrigada, um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!